O que é o posto Vila Guarani? O que é o posto Vila Guarani? Avenida Emilclef 71, Bairro Ipu, telefone 2521-1477. Graça e paz querido do nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor, somente a Ele, porque o Senhor é minha, é a sua rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Salmo 18, versículo 2, diz esta verdade para mim e para você, que Ele é tudo isso para nós, quando nós compreendemos e reconhecemos que o nosso Deus é vivo e verdadeiro. Amado, muitas vezes somos chamados de tolos por acreditar em um Deus Todo-Poderoso. Amigo, amiga, querido, precisamos compreender que é Ele que tem nos abençoado, é um Deus abençoador. Também nos chamam de tolos, muitas das vezes, por crer que todas as coisas são possíveis, mesmo quando tudo indique que há impossibilidade. Será que isso acontece comigo? Mais tolo ainda é que quando nos chamam, quando conversamos sobre a esperança, quando todos os demais já a perderam, e assim caminhamos pela estrada da vida, ouvindo o coro entoando por vários ao nosso redor, tolo, tolo e tolo. Quantas pessoas têm dito que aqueles que buscam Bíblia, chamados de pessoas de Bíblia porque fazem o que é certo, fazem aquilo que é de acordo com a vontade de Deus. Amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero ser chamado de tolo. Sim, porque é maravilhoso desta forma ser tolo. A pessoa que gosta de orar, que gosta de ler a palavra do Senhor, que persevera diante das adversidades, que canta quando a tempestade se abate sobre Ele, que levanta após uma queda dizendo, Obrigado, Senhor, porque sei que a vitória é garantida. Querido, se andar com Deus é ser tolo, eu quero ser este grande tolo. Se esperar com paciência a realização de um sonho ou uma promessa é ser tolo, louvo a Deus por minha tolice. Se andar em um mundo obscurecido pelo pecado, semeando o amor, pregando a salvação, testemunhando os milagres operados pelo Senhor em minha vida, é ser tolo. Glórias a Deus, porque sou tolo. O Senhor é a razão da minha vida, Ele é a segurança da minha caminhada, é o perfume que se espalha pelos lugares onde passo. E a libertação dos que se encontram cativo é o bálsamo, que alivia a angústia dos que estão desesperados. E se há o que crer nisso, eu sou tolo. Com o feliz, eu sou por ser tolo. Amado, eu tenho a certeza que o Senhor, eu tenho a certeza que o Senhor, Ele tem visto os nossos corações. E precisamos que em que os nossos corações saibam que Ele é a razão da minha felicidade. Será que serei eu realmente o tolo? Querido, a palavra de Deus é muito clara. Edificamos mais a nossa vida quando vamos a um velório do que propriamente a um banquete. Porque no velório vimos o fim de todos e no banquete. Momentos de alegria. Momentos, esses passageiros de falsa alegria, talvez, por uma bebida excessiva, não é verdade? Mas eu quero te dizer em nome de Jesus. Ei, eu quero te dizer a uma boa nova do Pai, querido, Ele conhece o seu coração. Talvez você se encontre cansado, sobrecarregado, desanimado, triste, porque você não está na roda de amigos, mas você está diante de uma tela, telespectador, ouvindo uma palavra de Deus que vale a pena buscar este Deus de todo o nosso coração e de ser chamado aquilo que queiram que nos chame. Mas temos alegria, temos alegria, querido, todos os dias, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, porque temos esperança de um dia melhor. Se isso ser, é ser chamado de tolo, quem saiba, eu e você, sejamos chamados, mas saibamos que o Senhor é o melhor que nós temos nesta terra. Amado, pense nisso, caminhe sobre esta verdade, permita-se em que Deus venha a sondar o seu coração e Ele falar. Não tome uma decisão porque eu estou a falar ou outra pessoa. Se permita ser sondado, deixe que o próprio Deus fale ao seu coração e Ele trará todas as respostas para a sua vida. Desafio, faça isso, faça isso e tu verás a mão de Deus, poderosa, mudando a sua trajetória, sua forma de pensar, sua forma de viver. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruc Caminhões Utilitários, caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins, 441 Conselheiro Paulino, 2528 2058. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br Obrigado.